O apoio de Ricardo Salgado a Cavaco Silva pode ter sido 10 vezes maior do que a lei permite. Eu nunca acompanhei os financiamentos, os financiamentos, nas campanhas sempre percebem. Eu nunca acompanhei os financiamentos, os financiamentos. Sabe quantos livros eu publiquei? 14. Quantos livros eu publiquei? 14. 14. E com o primeiro-ministro 8. 14. 8. 14. 8. 14. Sabiam ou não do esquema do Véspera financiar a sua campanha? Eu nunca tive nenhuma amizade com o Ricardo Salgado. Duas coisas eu só sei. Quantos livros eu publiquei? Duas coisas eu só sei. Sabiam ou não do esquema do Véspera? 14. Duas coisas eu só sei. 8. Quantos livros eu publiquei? 14. Duas coisas. Duas coisas. Quantos livros eu publiquei? Eu nunca acompanhei os financiamentos. Financiamento. Financiamento. Sabe quantos livros eu publiquei? 14. Sabe quantos livros eu publiquei? Com o Presidente da República? 14. E com o primeiro-ministro 8. 14. 8. 14. 8. 14. Vá às memórias que tem lá. Está escrito palavra por palavra. É tudo o que eu escrevi. É tudo o que eu escrevi. É tudo o que eu escrevi.